Com tranquilidade, ultimamente, presa em... Vai dali mesmo! Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí, é pedir pro juiz marcar falta, né? Não faz muito. E é gol! Ele não tremeu no pênalti! Quem é que segura? Bateu! E tem... Pode ser um ataque bom, vamos ficar de olho. Direto pro gol! Archer! Veio o chute! É caixa! Gol! Tá bom, vai agora. Vai partir livre! Messi mandou pro gol! Bateu nela o Neymar!